No dia 24 de junho de 1987, nascia um dos melhores jogadores da história de futebol, não uma pessoa qualquer, mas sim o ET, o gênio, o dono da bola, Lionel Messi. A pessoa ter um relacionamento sério com a sua eterna parceira, a bola, a partir dos 5 anos de idade, quando entrou para a equipe do New World Boys e Juvenil, clube da cidade. Ao 10 anos de idade, foi diagnosticado como a deficiência do hormônio de crescimento, cujo tratamento era muito caro. A habilidade e o talento do jovem jogador chamaram a atenção de Carlos Rechart, técnico do Barcelona. O clube espanhol então se ofereceu para pagar seu tratamento médico e Messi se mudou para a Espanha junto com sua família. Ali tudo começava. O primeiro local que Messi e sua família visitaram foi o Camp Nou, no qual Messi achou muito grande e bonito, mas mal sabia o pequeno garoto que no futuro o Camp Nou se tornaria um campinho pequeno comparado ao futebol gigante que ele iria apresentar. 13 anos de idade, na base do Barcelona, o moleque era incrível, esbanjava categoria, as suas pernas eram pincéis que pintavam as obras mais bonitas que todo mundo poderia imaginar. Messi brincava de jogar bola, era leve, era sutil, até que foi subindo, subindo e chegou aos profissionais. O menino apresentava um futebol de gente grande, futebol como o de Ronaldinho Gaúcho, um de seus melhores amigos dentro do clube. Só que o peso nas costas de Messi só começava a aumentar, porque o bruxo se transferiu, foi para fora do Barça. Já Messi tinha todo um império para construir novamente. E não é que comandou? Ao longo do tempo, Messi foi aprimorando suas habilidades futebolísticas, melhorando cada vez mais, até chegar na final da UEFA Champions League de 2009, onde marcou um golaço de cabeça. Nem é o seu forte, mas Messi é gênio, Messi sabe fazer de tudo. O tempo foi passando e chegamos em 2015, onde Messi jogaria ao lado de Luizito Soares, o artilheiro uruguaio e Neymar, o menino brasileiro. Esses três deveriam comandar o Barcelona a buscar o título da UEFA Champions League novamente. E conseguiram. O trio MSN, que marcou época, acabou com tudo. Venceram todas as competições que você possa imaginar, inclusive o Mundial de Clubes. Jogou ao lado também de Puyol e Niesta Chave. Só craques, né? Imagina esse time, mas o problema é que todos foram saindo, as peças foram desencaixando, o bolo do Barcelona estava murchando, tudo estava acabando, o império está desabando. E quem pode salvar, Lionel Messi, o rapaz, o capaz, o impossível, ele consegue tornar impossível. Se Messi jogar 1% do que sabe, o Barcelona terá o seu império e seus súditos felizes novamente. Na próxima temporada, Messi irá botar a bola embaixo do braço, chamará a responsabilidade e regueirá o Barcelona de novo ao topo. Isso é um pouco sobre Messi, ou melhor, o muito sobre Messi. O rapaz que coleciona e empilha bolas de ouro. Espero que tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like, aperta o botão vermelho, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família. E eu peço também pra ativar o sininho, pra não perder nenhum vídeo que vai sair aqui no Matando no Peito. Falando em vídeo, eu fiz um esquema parecido, contando um pouquinho sobre Pelé. O card vai estar passando aqui em cima na tela. Caso você ainda não assistiu, é só clicar aí e você vai ser direcionado ao vídeo. Beleza? Eu me cuido daqui, você se cuida daí. Um abraço, valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho